Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Prefeitura de Itapes publicou nesta segunda-feira, 21 de janeiro, o edital para a venda de camarotes do Carnaval de Rua de 2019. Cada camarote terá 24 metros quadrados de medida, podendo suportar no máximo até 30 pessoas. Os camarotes conterão uma mesa e quatro cadeiras. Serão disponibilizados 10 camarotes para venda, que serão vendidos por ordem de chegada. O preço estabelecido para cada camarote será de R$ 2 mil. Lembrando que, em maiores informações, os interessados podem procurar também a Secretaria de Turismo. Porque ali, tanto o Guilherme Petri como o Carlos Luiz Prestes também já vão estar prestando todas as informações sobre os interessados, sobre as pessoas que querem adquirir justamente um camarote para o Carnaval 2019 de Itapes. Portanto, colocamos hoje, aqui pelo Departamento de Comunicação, na capa do nosso site da Prefeitura Municipal de Itapes, o edital completo sobre a venda dos camarotes de 2019 para esse Carnaval.